E o F? No fundo de curto prazo tem? Tem. No fundo de longo prazo tem? Tem. Fundo de ações tem? Não. Fundo de ações é tudo não. Legal. O ComeCotas, que é a antecipação semestral, que ocorre em maio e novembro, tem no fundo de curto prazo? Sim. A 20%. Tem no fundo de longo prazo? Sim. Faltou um parênteses aqui. A 15%. Estagiário esqueceu de botar o parênteses aqui. Tem ComeCotas em fundo de ações? Não. Ele só paga no resgate. Ok? A ordem que acontecem as coisas. Ordem alfabética. I, O, F, depois I, R. Em ordem alfabética. I, O, F, depois I, R. Aqui só tem R porque o fundo de ações não tem I, F. Como a própria primeira linha te explicou ali. Então, simples. É só imposto de renda. Ok. Bacana. E o fato girador? Em que momento se gera a obrigação de eu pagar imposto de renda? No fundo de curto prazo e no longo prazo é a mesma coisa. Ou seja, ComeCotas, ou seja, semestralmente, e o resgate. Já no fundo de ações é só o resgate, porque ele não tem ComeCotas.